Pirejo, chefe da tribo E as índias tá pousada e no cachimbo da paz Ela puxa ou ficou brisada Sou o chefe da tribo E as índias tão bolada No cachimbo da paz Ela puxa ou ficou brisada Índia queda a xereca Quer fazer fumaça 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 Do cachimbo da paz Ela puxa ou ficou brisada Do cachimbo da paz Ela puxa ou ficou brisada Índia queda a xereca Quer fazer fumaça 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 Pirejo, chefe da tribo E as índias tão pousada No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada Sou o chefe da tribo e as índias tão bolada No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada India queda a xereca, quer fazer fumaça No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada India queda a xereca, quer fazer fumaça 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 Puxa o solo, puxa o solo, onda de mochila Tão do grave oficial Virei o chefe da tribo E as índias tão pousada No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada Sou o chefe da tribo e as índias tão bolada No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada India queda a xereca, quer fazer fumaça India queda a xereca, quer fazer fumaça No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada No cachimbo da paz, ela puxa o fico brisada India queda a xereca, quer fazer fumaça India queda a xereca, quer fazer fumaça India queda a xereca, quer fazer fumaça Elize Produtura, a marca do sucesso